Eles são filhos do cerrado, um par de madeira bruta. São que nem uma sucupira e um vinhático. A música deles vem das raízes, vem dos costumes do interior. Wanda e Adalto. Senhora dona da casa, abra a porta e as janelas. Vem receber santores e também suas donzelas. Os trabalheiros no fundo, servindo de sentinela. Na frente vem a bandeira, jogando fita amarela. Na frente vem a bandeira, jogando fita amarela. Deus me paga a oferenda, nada de boa vontade. Pelo pão e pelo vinho, de tão boa qualidade. Pelo ser, pelo sorriso, pela nossa liberdade. Pra toda sua família, saúde e felicidade. Pra toda sua família, saúde e felicidade. E o pozo da polia, põe uma velha casinha. Tem um café reforçado, de leite com pavaquinha. Bolo de arroz e palhata, pão de queijo com broinha. Um batonk irritimado, com viola e cantoria. Um batonk irritimado, com viola e cantoria. Um pilão de gameleira, as mãos de arueira pura. Vestido de algodão ganga, faixa larga na cintura. Requebra, meu bem, requebra. Põe gosto nessa mistura. Soca, soca bem fininha, meu bem. Pra comer com rapadura. Mocinhas de vila boa, tem docinho na peneira. Pulou branca no cabelo, bilhetinho na algebeira. Pra pegar moço bonito, no laço de fita é água de cheiro. Pra pegar moço bonito, no laço de fita é água de cheiro. Pra pegar moço bonito, no laço de fita é água de cheiro. Pra pegar moço bonito, no laço de fita é água de cheiro. Pra pegar moço bonito, no laço de fita é água de cheiro.